COSTO COST INSTRUMENTALS eu tenho que ter deus deus. feito antes, eu clico em seus hands aí vem eu somi, entrei a três mixtapes swagger, nova, new fashion eu tenho um cuci tudo zero eu falta ice pra mim fica cool, eu tenho um zero eu tenho hip hop hero eu sei, velho de gangsta music contra godi jake stable eu tenho motivo para provar Hong Kong conseguiu-viste, eu sinto um relângue agora eu falo, meu canto eu não gosto e isso eu peguei, me� Lucca, meu micxtape Hip Hop Smuggler comparado com um fugitivo Esse aqui tá mostrando Em preço daqueta gratis Imaginável, incrível Riba caia of internet Pero disco bar sino Yeah Yeah Disco bar sino Hey yo Shout out to Lady Jinko Shout out to my dad, yo nigga Shout out to Nellis And Sway AD Shout out to Fali Boboff Nigga Zip Yo nigga in the motherfucking house Skaters, what up nigga Big O MP Anti-Cops Entertainment You're gonna start to stand up